De 5 a 14 de junho, 49ª FAP de Ourinhas, Shows com Luan Santana Eu, você, dois filhos e um cachorro, um ebretor, um filme bom, um frio de agosto Marcos Ibeluti Eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Viduma e Jeca Pedro, Paulo e Alex Eu toco, ela mata, eu toco, ela mata Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pacote, é só pra relaxar Cristiano Araújo Da romance é ó, da balada é disponível, hoje eu tô ferido, hoje eu tô ferido Jades e Jatsan Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando, toca aí um João Mineiro e Marcião E Gustavo Lima Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro, mas sincero Rodeio em touros com circuito Rancho Primavera Praça de Alimentação Parque de Diversão Superestruturas em Camarotes Estacionamento com seguro FAP 2015 Luíte 14 Banheira de Espuma A maior festa de portões aberto do país Organização de FAP 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 O que é isso?